E aí pessoal, beleza? Estou aqui no município de... Estou aqui no município de Lucena pessoal Lucena que inclusive tem uma praia maravilhosa Vou fazer aqui umas imagens aéreas aqui pra vocês Está ali escrito terra do poeta Américo Falcão do coco e da pesca Aqui em Lucena tem uma enorme plantação de coqueiros Aqui em direção a João Pessoa É uma plantação muito grande mesmo de coco Inclusive tem até uma indústria do próprio coco que produz os derivados Agora estou esquecido o nome Mas vou chegar lá na frente ali na praia e subir o drone Para nós vermos aí as imagens aéreas de Lucena pela primeira vez pessoal Cheguei aqui pessoal na praia de Lucena Olha o paraíso Paraíso tropical pessoal Olha isso Choveu hoje aqui Olha aqui A água desce por aqui Está vendo só a altura da areia que foi levada Sempre é assim E aqui também E é isso aí pessoal Aqui é praia de Lucena Município de Lucena, Paraíba Vou subir aqui o drone pessoal Para vermos aqui um pouco da praia e um pedaço da cidade Litoral paraibano Valeu Já já eu volto aí Muito bem meus amigos do Youtube Vamos agora aqui as imagens aéreas Deste belíssimo município O município de Lucena na Paraíba E aqui está a entrada pessoal dele Como vocês bem veem aí Como se fossem uma espécie de Acabei esquecendo Como é que chama ali Hexágono não Pentágono né Algo do tipo assim Mas não Não é não Olha aqui A direita ali O condomínio fechado ali Que piscinas ali lindas Redondas Vamos seguindo aqui adiante pessoal A direita ali Uma quadra Eu notei uma coisa interessante pessoal Que quando chove aqui no município Por ser uma cidade baixa Tem apenas 3 metros Acima do nível do mar De altitude Quando chove Os terrenos alagam bastante Bastante mesmo Aqui a direita Um posto de combustíveis Lucena pessoal É um município brasileiro Situado na região metropolitana De João Pessoa No estado da Paraíba João Pessoa Para quem não sabe É a capital do estado da Paraíba Tem uma população de 2019 Segundo o IBGE O Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística De 13.080 habitantes 13.080 habitantes Aqui pessoal Tem uma capela A capela de Nossa Senhora da Guia Uma capela muito famosa Inclusive eu não tive tempo De ir lá filmar para vocês Mas vai ficar para a próxima vez Que eu voltar ao município Quem nasce aqui O gentílico Que é chamado Lucenense Que nasce no município de Lucena É lucenense E olha ao fundo lá A belíssima praia do município Uma cidade litorânea pessoal E olha os terrenos ali embaixo Como eu falei para vocês Já tem Está cheio de água ali Daqui a pouco vocês vão ver Outros né Vou girando aqui Para vocês terem noção Muitas ruas pessoal Infelizmente que não são calçadas No município Né E Vamos girando aqui Devagarinho Quem não foi inscrito No canal Visto por último Se puder se inscrever Eu vou estar agradecendo Tá certo Lá no fundo pessoal Onde eu estou dando Esse zoom Que vocês estão vendo Lá na frente Aquela parte Como se fosse um Um prédio Ali à direita Justamente Ali é o município De Cabedelo Pessoal Cabedelo Agora aqui na praia Onde eu filmei Aí no início Né Ou melhor Na segunda parte Do vídeo Esse rio aí Ou melhor Todos os rios Né Eles desagam na praia Não é diferente Como esse aqui Né Vamos girar aqui O drone Aqui devagarinho Ali Tem um barco ali Mais outro ali Pequeno Né Cerca de apenas Quarenta quilômetros Da capital Paraibana João Pessoa Pessoa É muito perto mesmo Foi fundada Né A fundação aqui Do município De Lucena Em Vinte e dois De dezembro De mil novecentos E sessenta e um Ou seja Tem Sessenta e um Anos O município Né Tá na posição Aí de Setuagésimo Segundo Pessoal Setenta e dois Né A colocação Olha ali os meninos Ali brincando Né Deixa eu girar aqui Vou sair daqui Deixar eles ali À vontade Obviamente Altitude Como eu falei A vocês De três metros Apenas Acima do nível Do mar Né Um clima Clima tropical Aqui no município De Lucena Né E Vamos dar uma passada Aqui devagarinho Acho que é um casal Que tá ali na frente Acho eu né Vamos chegar aqui Devagarinho Se puder deixar o like Aí pessoal Vou tá agradecendo De coração Também A todos vocês Tá certo Não se esqueçam Do like Olha lá O rapaz ali Levantou as mãos Vamos seguir aqui Deixa eu girar aqui Um pouquinho Pra ver se eles vão olhar Né É Eu acho que não hein Vamos embora Vamos embora Vamos partir aqui Pra frente Se inscreva Ajude aí o paraibano Bater a meta Dos semi-inscritos Se você puder Certo Comente à vontade Que eu estarei respondendo Todos os comentários Compartilhem aí O vídeo Nas redes sociais Sejam todos Bem-vindos Pessoal A esse simples E humilde Canal O canal visto por último Um pouco aqui Da história Pessoal Pra vocês Do município De Lucena Né É A história da cidade Começa com a chegada Dos portugueses Ó Os quais Por volta De 1596 Passavam em Lucena Em direção A Baía da Traição Né Baía da Traição Pra quem não sabe Também é um município É Litorâneo Né Aqui do estado Da Paraíba Onde também Tem uma praia Né Se é litorâneo Levado O nome da praia É o nome do município Né Baía da Traição Neste caso aqui Lucena Praia de Lucena Né Nessa época Eles 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 Ó Deixa eu começar Aqui do começo Aqui A história da cidade Começa com a chegada Dos portugueses Ó Os quais Por volta De 1596 Passavam em Lucena Em direção A Baía da Traição Nessa época Eles ainda tinham receio De ocupar Grandes faixas Das terras Paraibanas Pessoal Construir Residências E arriscar-se Na administração De uma propriedade Muito disso Em virtude Das tribos locais Ainda Em estado Silvícola Olha aí Uma capela Acredito que não seja A igreja matriz Que souber Responder Que igreja É essa aí O santo A denominação Entretanto Ao governo Da então Capitania Da Paraíba Liderado Pelo capitão Capitão Mor Feliciano Coelho De Carvalho Concedeu Nessa época Sesmarias Na bacia Do rio Miriri Aos frades Beneditinos A partir Desta ação Tudo começou A região Foi elevada A categoria De município Em 22 de dezembro Como eu contei Para vocês De 1961 Desmembrando-se De Santa Rita Ou seja Pertencia A Santa Rita Pessoal Ao município De Santa Rita Celtopônimo Originou-se Do nome De um antigo Morador Cuja ocupação Era transportar Passageiros Entre as duas Margens Do rio Paraíba E olha aí Pessoal O rio Cortando O município De Lucena Pessoal Município De Lucena Na Paraíba O drone Elevado A aproximadamente 150 metros De altitude Né E Essa reta Que vocês estão Vendo aí A esquerda É justamente A chegada Lá O fundo Como eu contei A vocês Existe uma grande Uma enorme Plantação De coqueiro Né Um coqueiral Muito bonito Muito magnífico Por sinal E dentro Desse coqueiral Também tem A A fábrica Né Uma fábrica Que Processa Esses cocos Né Fazendo aí Leites Né O leite Do coco O próprio coco seco Né Ralado E outras Coisas Né Para Distribuírem Para venderem Na Dos mercados Né Locais E talvez Do Brasil Ou exportando Para o mundo Não sei Mas aqui Vamos seguindo E como eu contei Para vocês As ruas Muitas ruas Não são Pavimentadas E além de não Serem pavimentadas Né Com as chuvas Elas alagam Bastante Olha Inclusive Vocês estão vendo Ali à direita Essas casas Ali à direita Tem um campo A parte direita Muita água Bem pertinho Das casas Estão vendo Só Olha ali O campo Ali Não vai dar Para chegar Lá Eu acho Sinal Está um pouco Ruim E vejam Só aqui Pessoal Embaixo Essas ruas Aqui Todas Alagadas Também Isso é um Problema Um problema Para quem Vamos supor Anda de moto Ou até mesmo Carro Se a água Estiver muito alta Não tem como Você chegar Na sua casa No seu endereço E muitas pessoas Que possuem Casas aqui Na verdade Eles nem moram Aqui Apenas para Veraneio Passarem O mês De janeiro As férias Na praia E tal Aqui embaixo Uma casa Ali em construção Então Muitas casas Dessas daí Elas ficam Desocupadas Mesmo No restante Do ano O pessoal Costuma Costuma Ver aí Em festas No ano novo No mês de janeiro Que muitas pessoas Estão de férias E tal E é isso aí Pessoal Ali umas gaças Ali à esquerda Olha só Esse condomínio Fechado Aí à direita Olha o tanto De água Meus amigos Que tem Vejam só Parece até um rio Parece até um açude Aí ó E é isso aí Pessoal Com essas imagens Aqui é que eu vou Me despedindo De vocês Agradecendo Certo De coração Se puderem Comentar Compartilhar E Deixar o like Que é muito importante Quanto mais like Mais o youtube Irá recomendar Esse vídeo Para mais e mais pessoas Eu estarei agradecendo Certo Um forte abraço Fiquem todos com Deus Essas foram as imagens aéreas Inéditas Do município De Lucena Litoral Paraibano De João Pessoa Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo